Sabia que com apenas 5 Robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisy e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Seguinte galera, eu tava mostrando pra vocês aqui mano, mais 3 itens totalmente de graça aqui pra você tá pegando. Temos aqui ó mano, mais um Gurtzão. O último aí eu acho que já estava custando Robux, então tem agora aqui mais uma versão pra você tá pegando, beleza? Link dele eu vou deixar na descrição. O próximo aqui, mais um Fantasminha também, beleza mano? Aqui é o Gurtzão, agora tá tudo começando a lançar itens de Halloween, beleza? E o último item, não menos importante aqui ó, Baby Avatar Cat, beleza? Como tá falando na própria descrição aqui, vai tá ficando de graça só por uma hora, beleza mano? Então pega ele aí o quanto antes, pra não tá ficando pago e você tá perdendo ele, beleza? Deixa o like, se inscreve e compartilha pra todo mundo. Vê um desses vídeos que estão aparecendo na tela e tchau!